No vídeo de hoje o papo interessante vai te ensinar como retirar aquele barulho que o celular faz na hora de tirar a foto Para você fazer isso, você vai abrir aqui a sua câmera Após isso, você vai vir aqui no canto superior esquerdo da sua tela Onde está essa engrenagem, você vai clicar em cima dela E vai abrir essa outra página e você vai até som de disparo Como você pode ver, aqui ele está emitindo o som Então você vai fazer isso, você vai vir aqui, vindo através da engrenagem no som de disparo Você vai desabilitar essa função, arrastando a bolinha para trás Após isso, você pode voltar aqui que já não vai mais emitir o som do disparo Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero ter ajudado Se você gostou, curte, compartilha e se inscreva no nosso canal E aí